Não venham na loucura, não cheguem aqui sem falar italiano. A recepção é boa, é excelente e a gente tem que vir aberto, tranquilo, mas também ter a consciência de que a gente está em um outro país e que a gente tem que respeitar a cultura desse país. Olá, Rosana, seja bem-vinda. Oi, Marcela, obrigada pelo convite. Primeira live da vida, né? Primeira. Então, para mim, é um prazer estar inaugurando essa tua primeira live da vida. Eu sei que ela já trabalhou o final de semana todo, então está aqui cansada, imagino, mas veio, marcou presença para contar um pouco do dia a dia dela. Então, esse daqui é um programa que se chama Descobrindo a Profissão. Então, o objetivo desse programa é contar uma determinada profissão como funciona aqui na Itália. Então, a gente conta o dia a dia para você que quer trabalhar aqui na Itália, nessa área, entender. Mas serve não somente para a profissão que a gente... A profissão escolhida do dia, mas serve para todo mundo que quer trabalhar aqui na Itália, porque a gente também vai falar sobre a cultura de trabalho. A Rosana é a minha aluna. Rosana, antes da gente começar no dia a dia, de como é o teu trabalho hoje, porque você começou a trabalhar um mês atrás... Um mês e meio. Um mês e meio. Antes da gente entrar, para falar sobre o dia a dia da tua profissão, eu queria entender, né? Queria que você contasse um pouco qual o teu background na Itália, qual o teu percurso de estudo, de trabalho, para as pessoas entenderem um pouco o teu perfil. Tá bom. Então, o meu percurso de estudo sempre foi na área de RH. Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, desde os meus 17 anos. Sou formada em gestão de recursos humanos, pós-graduada em gestão de pessoas. E sempre trabalhei no Brasil, né? Minhas experiências todas foram no Brasil. Estou na Itália há um ano. Uau. Então, toda a tua experiência no Brasil. Tem um background na área e tem estudo na área, mas todas as tuas experiências foram no Brasil. Perfeito. E só por curiosidade, por que você decidiu, querendo ou não, deixar uma carreira, pelo menos no Brasil, e vir para a Itália? Então, assim, por que, como foi? Você pode contar, né? Por que dessa decisão? O que aconteceu? Foi em função da segurança. Eu costumo dizer que não é nem segurança a palavra certa, é a liberdade. A liberdade de ir e vir, né? Eu já não sentia mais essa liberdade no Brasil. Eu sou casada, eu tenho dois filhos, e meus filhos começaram a crescer, começaram a chegar perto da idade, o mais velho começou a chegar perto da idade da adolescência, e eu comecei a ficar com muito medo de ficar no Brasil, de que acontecesse alguma coisa com ele, ele entrar na idade que começa a sair com os amigos, começa a sair à noite, começa a ir em festas, e aquilo começou a me deixar muito preocupada, muito nervosa, e isso foi a minha maior motivação. Claro que não foi só isso, né? Mas foi o ponto, assim, que escartou a vontade de trocar de país, de sair do Brasil. Entendi. Entendi, entendi. Isso eu posso abrir uma parêntese. Eu chamo, isso aí engloba a qualidade de vida, né? E esse é um dos motivos que eu tô na Itália, né? É o poder, a liberdade. Como você utilizou, eu amei. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se quiser, tipo, se eu te perguntar uma coisa que você não quer dizer, pode dizer, tá? Porque a gente, eu envio o script pra ela, eu vou seguir o script, mas eu sempre sigo também o fluxo da conversa. Quantos anos de experiência você falou que tem no Brasil? 25 anos. 25 anos. Quantos anos você tem? Você pode... 42 anos. Ok, 42 anos. Por que que eu perguntei? Porque muitas pessoas perguntam, Marcela, mas eu posso recomeçar depois dos 40? Recomeçar não, porque é aquilo que eu sempre digo. Lugar de brasileiro é aonde ele quiser. Tem gente do Canadá aqui que tá querendo entender português, né? Tá ótimo o negócio. Falei a prima. Ah, ok. Eu falei, meu Deus, no Canadá, então fala português, né? Se é sua prima, então tá bom. É, prima. Fala português, mora muitos anos no Canadá. Que legal. Então, né, então é possível sim continuar trabalhando na área, que é a tua experiência, depois dos 40. Então tá bom. Vamos já pro dia a dia. Qual o contexto? Qual é o teu cargo hoje? E pra qual empresa você trabalha? Conta um pouco desse cenário. Cargo e empresa? Então, meu cargo hoje é de gerente de RH. Eu trabalho pra uma empresa que faz a gestão de uma rede de restaurantes aqui na Itália. Então, tem restaurantes na região da Emília Aromanha, tem restaurantes na região da Ligúria, do Piemonte. Bem espalhado, assim, um pouco em cada região. Então, faz a gestão. E ali eu sou responsável pelo recrutamento e seleção de todos os profissionais que devem trabalhar no restaurante, desde o gerente até o Lava Piatri. E sou responsável também pela parte de contratos, não necessariamente da folha de pagamento, porque a folha de pagamento ela é terceirizada. Só que eu sou responsável por realizar os contratos, encaminhar para a consulente do lavouro, que é a pessoa que faz a folha de pagamento, todas as informações, conferir quando retorna, né, do escritório. Então, eu acabo atuando também um pouco na parte do departamento pessoal, que a gente chama no Brasil, mas não diretamente fazendo a folha, calculando a folha ali todos os meios. É mais uma interface que eu faço com o escritório. Entendi. Então, você já veio numa posição, vamos dizer assim, mais estratégica, uma posição de responsabilidade. Sim. De responsabilidade da RH, exato. Exatamente. Ótimo. E me conta uma coisa. Qual, é claro que você está um mês e meio, e às vezes também o tipo de empresa, o tipo que você está selecionando, pode influenciar, influenciar, inclusive, no teu dia a dia, nas atividades. Mas, a questão está para falar da tua experiência. Então, a minha pergunta é, dessa tua experiência agora, o que diferenças você encontrou entre o Brasil e a Itália, né, com relação à tua área de recursos humanos? Quais foram as principais diferenças que você, poxa, Marcelo, eu vi que isso é diferente aqui. O que pode ser diferente para bom, para ruim, isso aí não interessa, né, a gente está falando das diferenças. Apesar do pouco tempo, já consegui identificar algumas diferenças, né, uma delas é que aqui o trabalho part-time, ele é muito mais comum do que no Brasil. As pessoas procuram muito o contrato part-time, as empresas oferecem muito o contrato part-time, e isso, tem a diferença que eu tive de 25 anos no Brasil, é bem diferente em números, não é que no Brasil não exista, mas acontece pouquíssimo mesmo. Deixa eu abrir um parêntese, obrigada por dizer isso, teve um dia que eu falei, escrevi um post dizendo que aqui na Itália é muito mais comum part-time, o pessoal não é verdade, não tem part-time, como não tem part-time, gente? Tem muito part-time, muito. Inclusive, é uma coisa que chegou a me impressionar no início, assim, mas gente, porque eu peguei o relatório de folha e aí comecei a olhar 20 horas semanais, 24, 30, mas quantas pessoas trabalham part-time? Talvez metade. Exatamente. E vamos explicar, você acabou explicando, contando na prática, né? Então, assim, o que é part-time? Part-time é quando você trabalha menos de 40 horas, e que, mais ou menos, significa dizer que você vai trabalhar 4, 6 horas por dia. A gente tem part-time horizontal e vertical. Então, você pode concentrar todas as suas horas em dois dias e meio da semana, ou você pode trabalhar um pouquinho de cada dia. O pessoal que quer fazer perguntas, pessoal, façam aqui embaixo onde tem o ponto de interrogação, porque daí, no final, a gente abre para perguntas, porque vocês vão começar a escrever e depois a gente não vai achar mais. Então, tá. Então, a primeira coisa é part-time, né? Aqui tem um monte de part-time. Ok, o que mais? Ah, O que mais de diferença? Também vi que aqui o estágio é trabalhado de uma forma diferente que no Brasil. Tem outros tipos de estágio, porque o estágio no Brasil é só para estágio formativo, que eles chamam aqui na Itália, que é aquele estágio que tu precisa estar estudando na área para trabalhar na área algumas horas, né? No Brasil é assim, aqui não. Aqui tem aquele estágio para pessoas de 40 anos também, de 45 anos, que é para te fazer uma atividade que tu nunca fez antes. Então, tu pode ser contratado como estagiário em uma empresa, mesmo tu tendo 40 anos, não estando estudando no momento, não está fazendo nenhuma faculdade, nada, tu pode fazer estágio desde que seja uma função que tu não fez antes. Não é... Não é... Existe uma experiência anterior naquela função consolidada. Isso também é uma coisa bem diferente para mim que vem do Brasil, né? Exatamente. E aqui eu também vou aproveitar e vou acrescentar, geralmente os estágios no Brasil, eles são feitos durante, por exemplo, a graduação. Você está estudando e você coloca em prática aquilo que você está trabalhando. Aquilo que você está estudando, né? E o que acontece? Aqui na Itália é exatamente o contrário. O estágio, ele começa... O estágio de universidade, né? O estágio de universidade, ele começa depois. Então, a pessoa, ela começa realmente a trabalhar quando, entre parênteses, não tem mais graça. Mas, enfim, aqui a gente está falando das diferenças, né? Então, então, ótimo. Outra coisa você estranhou, né? O que mais você achou aí de diferente? A questão da cultura aqui na Itália, de RH, ainda ela é menor comparada ao Brasil. Eu estou falando em Itália, né? Mas, na realidade, eu vivo em Bolonha. Então, às vezes, pode ter, sim, mudanças de uma cidade, de uma região para outra, assim como existe no Brasil, né? Mas eu notava no Brasil que existia mais investimento na área de RH, na parte de formação, de desenvolvimento, de planos, de retribuição, esse tipo de coisa que aqui na Itália não é que não exista. Eu noto que ainda é bem fraco se fizer uma comparação com o Brasil nesse sentido. E eu posso complementar também, sim, não só em Bolonha, que eu fiz o meu mestrado aqui nessa área, né? Então, não só em Bolonha, como na Itália toda, eles realmente, eles não têm a cultura de recursos humanos como a gente entende no Brasil. O que é que a gente está querendo dizer com isso para quem não é da área? A gente está querendo dizer de capacitação, planejamento de carreira, clima, né? Então, pesquisa de clima, por exemplo. Então, isso acontece aqui na Itália, sim, mas em multinacionais, em empresas um pouco mais estratégicas, porque inclusive existem multinacionais que eu conheço que trabalham aqui e não tem absolutamente ninguém de recursos humanos. Tem uma pessoa aqui do, por exemplo, do setor administrativo que confere. Então, quando tem que fazer essa gestão de recrutamento, eles chamam empresas ou, meu Deus, quem vai contratar essa pessoa? Às vezes é o chefe, às vezes é, vamos lá. Então, isso é verdade. Aqui na Itália, ele não tem essa pegada como a gente tem no Brasil. Pelo menos, não é tão generalizado. No Brasil, sim, a gente tem uma preocupação maior como que as pessoas estão se sentindo e está todo mundo feliz por aqui. Aqui, você trabalha, você pode... Enfim, é todo um outro contexto que a gente vai estar falando. Tem mais alguma diferença que você notou? Acho que essas são as três mais marcantes, assim. Aí depois, claro, tem pequenas diferenças culturais, o que é normal, mas nada muito específico. Não, nada muito específico. Você percebeu alguma diferença cultural, por exemplo, na comunicação, na gestão de informações ou mesmo na seleção e recrutamento. Eu sei que a seleção e recrutamento você faz, então você faz com o teu jeito, com a tua pegada, etc. Mas eu não sei, tipo, se o chefe, porque às vezes você pode fazer, imagino, seleção, que depois você vai fazer a entrevista junto com o chefe, ou... Essa questão, talvez, que eu estou querendo chegar da formalidade, né, do dar e de lei, não sei se é isso. Aqui tem muito isso, da formalidade, do dar e de lei, mas eu estou conseguindo, eu tenho uma essência muito informal. Então, eu tenho levado muito ao meu modo, digamos assim, com a minha essência. Então, com a autorização sempre, sempre com a educação, respeito, pergunto se a gente pode dar de tu nas entrevistas e eu procuro dar de tu nas entrevistas. Eu me sinto mais à vontade, acho mais fácil, mais simples, né? Claro que quando é necessário ou com outras pessoas mais velhas, eu procuro dar de lei. Então, tem essa questão, assim. Mas a entrevista, eu achei muito parecida a forma como eu conduzia no Brasil e a forma como eu conduzo aqui. uma pequena diferença é que aqui a gente vai muito rápido para a prova que a gente chama. Bota o funcionário logo a trabalhar por alguns dias, porque aqui tem o contrato chamada, né? Que é um contrato também que não existe no Brasil. Isso, depois, né? Pode terminar, depois fala. É um contrato que não existe no Brasil, então fica muito simples tu fazer um contrato chamada, por exemplo, com uma pessoa por uma semana e experimentar ela, né? E ela poder experimentar também a empresa, poder experimentar as atividades e aí depois sim partir com um contrato a longo prazo, um contrato maior. Então, tu consegue fazer tipo uma rápida experiência, digamos assim, legalmente, né? pagando com as pessoas. Então, isso também é uma diferença bem marcante e aí no processo de seleção acaba que a gente não precisa usar tanto tempo no processo seletivo, porque a gente vai acabar fazendo essa prova de alguns dias e vai logo descobrir se a pessoa realmente é a pessoa certa ou não para aquela atividade. Claro que a gente entrevista, que a gente usa as mesmas técnicas que eu usava no Brasil e eu uso aqui, de identificação de perfil e tudo mais, mas não precisa fazer uma seleção às vezes tão longa. Perfeito. Então, em outras palavras, acabou, você acabou sendo um pouco mais objetiva, um pouco mais direta, ou seja, a entrevista é mais para saber se essa pessoa tem o perfil, que o perfil significa dizer os perfis, vamos dizer assim, caracteriais, a soft skill, mas também de habilidade e experiência. Então, eu estou falando sempre nessa contextualização dos perfis que ela seleciona. Ela seleciona pessoas para trabalhar no restaurante. Então, nesse caso, a gente tem sim a prova prática, né? Vem cá, vamos. Ok. Você percebeu algum outro tipo de contrato que você achou diferente? Primeiro foi para quem chegou, né? Agora, primeiro você falou do part-time, que você disse que é muito comum as pessoas trabalharem 20 horas, 6, 30 horas. Tem também o contrato à chamada. Nessa parte burocrática, você também encontrou outras diferenças ou você estranhou um pouco alguma coisa? O uso maior do contrato determinado, que esse contrato também existe no Brasil. só que no Brasil a gente não usa tanto. Por quê? Porque o contrato no Brasil, o contrato indeterminado, ele começa com um contrato de experiência que a gente chama de 90 dias. Depois desse contrato de experiência, se não é cessado o contrato, automaticamente se passa a um contrato indeterminado. Porém, no Brasil, você pode demitir a pessoa a qualquer momento. Não importa se ela tem um contrato indeterminado ou não. Você tem que dar um aviso prévio, você tem que pagar a rescisão. O indeterminado, assim, até a última que dá certo, a gente. Entendeu? Exatamente. Enquanto a gente estiver se dando bem, está tudo cego. Quando não flui mais, né? Exato. Então, no Brasil, o de praxe é começar com um contrato de experiência de três meses, passar para o contrato indeterminado, mas não importa. Se passou ali seis meses, um ano, dois, três, se tu quiser demitir a pessoa, tu demite. Tu dá um aviso prévio, tu paga a rescisão, a indenização e demite ela tranquilamente. Aqui na Itália, é parecido o contrato indeterminado. Os primeiros 90 dias, tu pode demitir também. É tipo um contrato de experiência. Depois que passa 90 dias, esse contrato é determinado aqui na Itália, tu só pode demitir por justa causa. Então, não é uma coisa tão simples que nem no Brasil. No Brasil, tu não precisa dar motivo. Tu vai lá, demite. Aqui tu tem que ter uma justa causa, aqui tu tem que ter cartas de advertência, de suspensão, tu tem que ter um histórico de mau comportamento, enfim, tem que ter uma justa causa, uma coisa até mais grave. Ou a empresa fechou, foi a falência, esse tipo de coisa, e aí tu vai poder demitir. Mas, assim, é mais difícil demitir no contrato indeterminado aqui na Itália. Sim, não, não, é como é formado aqui na Itália, assim, o contrato indeterminado é como, eu sempre digo, é claro que mudou, mas era como se fosse, como é que a gente chama? O servidor público, né? É como se você tivesse passado no concurso. Isso há 15 anos atrás realmente era como se fosse. Hoje você ainda consegue, enfim, modificar um pouco, demitir a pessoa que ela precisa ter recursos, né? Perfeito, ótimo. Deixa eu te perguntar, com relação, não mais ao teu trabalho, mas com relação a você, teve alguma coisa cultural que você estranhou, você falando com os teus chefes ou com os teus colegas, teve alguma coisa cultural que você falou, isso aqui foi engraçado, foi interessante, você queria contar? Eu vou dizer que cultural não, assim, eu não, pelo menos eu não me lembro de nenhuma, alguma coisa cultural, assim, algum choque cultural, não. Talvez pela região que eu venho do Brasil também, pelo seu sul do Brasil, não encontrei uma diferença tão grande da minha cultura gaúcha para a cultura da Itália. Sinceramente, existem, claro, diferenças, mas não achei nada assim tão marcante. As minhas gafes são sempre com a língua, né? Eu pago alguns micos com a língua. Qual o teu mico de italiano? Meu mico de italiano é que, assim, às vezes, no dia a dia ali, porque eu ainda penso muito em português, né? Infelizmente, não consigo pensar ainda 100% do tempo em italiano. Então, às vezes, eu italianizo uma palavra em português e aí o pessoal dá risada, né? Porque não faz sentido para eles. Então, às vezes, acontece, no meio da conversa e eu coloco uma palavra ali no meio, que é uma palavra em português e que eu simplesmente italianizei ela, botei um are no final e não fez sentido. E aí, é uma situação até um pouco divertida, o pessoal se diverte e o pessoal me recebeu muito bem. As pessoas no trabalho são muito legais comigo, são muito simpáticas e aí a gente às vezes se diverte com essas minhas gafes da língua, né? Que acontecem ainda, claro. Que legal, então, né? Que legal que você se sentiu acolhida, que ao invés de você se sentir constrangida, vocês estão irritadas, né? Porque acontece até entre os italianos, né? Enfim. Mas qual é o teu nível de língua que as pessoas sempre perguntam, né? Ah, qual é o nível de língua da Rosana? Ou de quem eu entrevisto? Eu vi também que teve uma pessoa que escreveu ali para me contar um pouquinho mais como que eu fiz para me inserir na área aqui, né? De RH. Então, já vou aproveitar essa questão da língua, vou falar. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com o nível C1 de italiano. Ok. Então, eu já cheguei falando em italiano. Porém, eu cheguei bastante insegura, né? Normal. Normal. Sempre achando que a gente sempre pensa isso, né? Que não é o suficiente, eu não falo o suficiente, eu tenho que ser melhor. Então, eu, no início, fiquei um pouco insegura, mas eu fui, né, enviando currículos para a minha área. Então, como é que eu fiz? Eu encaminhava, enviava currículos através do LinkedIn, através do IndiD, que é muito utilizado aqui na Itália, do Infojobs, eu utilizava todos os sites de recrutamento e seleção e enviava currículo para a minha área de atuação. Eu era chamada para entrevistas, normalmente por agências de emprego, fazia as entrevistas, a maioria das entrevistas online, primeira entrevista por telefone, segunda entrevista online, por chamada de vídeo e não chegava a uma terceira entrevista diretamente com a empresa, que seria diretamente com a empresa, né? Quando eu cheguei diretamente com a empresa, foi essa que eu fui contratada. Então, não teve assim muito mistério de dizer, ah, como que tu te seguiu na área, né? Eu enviei currículo, eu preparei, claro, meu currículo, né? Bem com as dicas da Marcela, porque eu sigo a Marcela desde 2019, quando eu comecei a fazer todos os meus, todo o meu planejamento para vir para a Itália. Então, eu preparei um currículo bem feito, bem preparado e encaminhei. Quando eu era chamada para entrevistas, fazia as entrevistas, até que uma delas deu certo. É acreditar no processo, né? Não é que a gente ia fazer uma entrevista de emprego agora e passou. Calma, né? Tem que fazer tudo aquilo que precisa ser feito, precisa de um currículo apresentado, tem que fazer tudo e depois você confia no processo. Você vai lá, depois vai, depois vai. E você, agora, já que a gente analisando todo o teu percurso, você está no lugar certo, né? Porque você se sentiu acolhida, as pessoas, você se sente confortável, né? E vem estar palavras aí, está todo mundo rindo, poxa, que legal que foi com essa, né? E as pessoas, elas têm muito medo de discriminação, inclusive esse foi o tema polêmico de hoje, né? Eu vi, eu vi ter rios. Eu também nunca sofri discriminação aqui na Itália. Exato. E que pode acontecer isso não significa dizer que ninguém, que a Itália não tem pessoas preconceituosas. Isso não tem nada a ver. Essa é a minha experiência e a experiência dela. Então, era isso que eu queria chegar. Se por um acaso tem alguém preconceituoso e que por um acaso não escolheu você porque você é brasileira, é um problema deles. Eles que estão perdendo você. Imagine encontrar alguém que tem o background da Rosana aqui. Você acha que é fácil? Não, de verdade. Você acha que é fácil? Os italianos, eles não têm essa habitude de estudar, de fazer todo esse percurso como um brasileiro tem. E ela ainda tem toda essa parte de recursos humanos que a gente falou que eles não têm. Então, em encontrar alguém com o perfil dela, eu sempre digo para os meus clientes e alunos, você é o bilhete premiado. Você é o bilhete premiado. Por quê? Porque a gente acha que o percurso que a gente fez no Brasil ficou no Brasil. Você é a prova viva que não é verdade. Que não é verdade. O que você está lendo reconhece assim. Precisa ter paciência, gente. Precisa saber comunicar e confiar no processo. Exatamente. Já que a gente está nesse tema, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que está... Ou tem gente que quer hidratar no Brasil, tem gente que está aqui e está querendo mudar de área. O que na tua experiência de recursos humanos e na tua experiência que você fez depois de um ano você já está trabalhando na área, o que você diria? O que dicas você diria de uma pessoa de recursos humanos e uma pessoa que passou por esse processo? Então, eu diria... Saúde. Eu diria, a primeira coisa, fale italiano. Estude italiano. Não tem como trabalhar na área de RH se tu não falar italiano. Tem que falar italiano. Bem, o melhor possível, né? A gente nunca vai falar igual aos italianos que nasceram aqui, mas tem que falar bem o italiano. A primeira coisa é isso. Se planeje, se organize. Estude sobre a sua área. Eu, ainda no Brasil, fiz um curso online de departamento pessoal que a gente chama no Brasil que aqui na Itália se chama Adepto alla gestione del personale. Por que que eu fiz esse curso? Porque eu precisava entender sobre a legislação trabalhista. Eu precisava entender como se calcula a área extra que isso é igual no Brasil. Como se calcula adicional noturno se é igual no Brasil. Como são os tipos de contrato. Eu precisava entender sobre a legislação trabalhista da Itália porque um gerente de RH mesmo que ele não faça a folha de pagamento ele tem que entender dessas coisas. Claro, dúvidas vão surgir e aí tu tem ali a pessoa que vai te ajudar, a própria consulante de laboro, mas eu não posso ser uma pessoa que não tem noção nenhuma do processo ou das leis trabalhistas. Assim como no Brasil não é possível que o gerente de RH não conheça a legislação a CLT brasileira, aqui também não é possível que tu não conheça a legislação trabalhista da Itália. Então eu fiz esse curso ainda no Brasil para conhecer a legislação, a questão do idioma, me preparei para conhecer também a cidade. Eu estudei o máximo que eu pude sobre a cidade que eu escolhi para morar para ver como era a cultura da cidade porque a Itália, apesar de ela ser menor que o Brasil, muito menor que o Brasil, ela tem umas diferenças culturais muito grandes entre as regiões, entre as cidades. Então, quando eu escolhi Bolonha para morar, eu comecei a estudar um pouco sobre Bolonha, entender um pouco sobre Bolonha. Quem mora em Bolonha? Como é a cultura em Bolonha? Que tipo de cidade é Bolonha? Porque isso também é importante para conseguir um emprego. O que eu vou encontrar quando eu chegar em Bolonha? A princípio, a gente nunca está 100% preparado, mas a gente pode estar com alguns passos à frente. Me preparei financeiramente, me organizei de todas as formas possíveis e imagináveis e ainda assim cheguei aqui fluente e ainda assim tinha um pouco de medo do meu italiano. Depois de tantos feedbacks positivos, eu tirei da cabeça e disse agora vai. Agora vai. Então, vocês ouviram, é planejamento, é organização. Então, a gente mudar de país não é como mudar de roupa. Então, a gente precisa se preparar para essa mudança. É possível trabalhar na Itália? É. A gente vai começar uma série de lives. Toda semana temos um profissional diferente. O pessoal vai ter o pessoal de marketing, vai ter o pessoal comercial, vai ter o pessoal, a gente vai ter também na área de medicina, vamos ter um médico, vamos ter um diretor financeiro. Então, a gente vai ter várias áreas. Então, é possível sim encontrar trabalho na Itália, mas precisa planejar. Você estudou online, quantas horas que foi o teu curso? Ai, Marcela, não lembro. Mas era um curso longo, muito longo. depois eu posso confirmar de passar. Não era uma pós-graduação? Era uma pós-graduação? Não, não era uma pós-graduação. Era um curso livre que eu comprei, paguei por ele, só que é um curso todo gravado, todo pronto. Eu assisti todas as aulas, li todo o conteúdo. Como eu já tinha o background do Brasil e aí eu vi que as coisas eram muito parecidas, ficou muito fácil, muito rápido para me absorver. porque aí eu trabalhei só nas exceções, naquilo que era diferente. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta porque também alguém perguntou. Pessoal, pergunta fácil no ponto de interrogação aqui embaixo para a gente não perder. Uma outra pergunta que o pessoal perguntou. Ah, mas ela fez a... Eles chamam validação, né? Você fez algum tipo de reconhecimento de título de estudo? Você fez declaração de valor? Você fez alguma coisa? Eu fiz, mas não era necessário na realidade para isso. Ninguém me pediu. Eu fiz porque eu tinha interesse de talvez continuar estudando aqui na Itália, fazer um mestrado, fazer alguma outra coisa. Então, eu já vim com a minha graduação, minha pós-graduação, feita a declaração de valor no consulado. Fiz tudo antes de vir. Fiz esse curso, o que mais que eu fiz? Deixa eu até anotei aqui para ver se não esquecia de dizer nada. Não, foi isso. Eu fiz a declaração de valor e o curso é esse. O que foi? Outra coisa que eu fiz foi o teste de proficiência da língua. Não que peçam também, eles não pedem isso porque eles veem a tua língua na entrevista, mas eu achei interessante. Primeiro que eu queria me testar, então eu fiz um teste de proficiência de língua italiana antes de sair do Brasil de nível C1, tenho certificado da Universidade de Siena e esse certificado eu anexava no meu currículo e às vezes anexava a declaração de valor da minha graduação e pós-graduação também com o intuito de dar um peso maior, mas não que as empresas peçam isso, elas não pedem, não é necessário. Sim, mas eu fiz. Ela não pede, não é necessário. Eu sempre digo as pessoas fazerem declaração de valor antes de vir porque como você falou, vai que você está querendo fazer o máximo depois, não é que o brasileiro gosta de estudar, então vai que você, já está aqui com todos os documentos. Vai que tem uma empresa que pede, você também, certificação de língua eles não pedem, né? Eu sempre falo brincando que aqui na Itália eu trabalhei com a multinacional com várias, na verdade, com a Arana com a N, ninguém nunca pediu o meu certificado. E olha que eu estudei aqui na Itália, me formei com o máximo de votos que eu poderia pegar e eu disse, poxa, eu afim de mostrar, né? Afim de dizer, ninguém quer, ninguém perguntou nada. Eu também tenho certificado de língua, mas assim, o importante é a tua comunicação, é ali que você vai jogar a tua partida. Então, deixa eu ver aqui. As pessoas perguntaram, você falou que se programou, se organizou, etc. A Luana perguntou, quanto tempo você se programou antes de vir? Foi quatro anos. Em 2018, eu fiz o pedido da minha cidadania italiana, que foi feito por via judicial, porque o meu caso também era só judicial, judicial materna. Então, em 2018, eu entrei com toda a documentação, entrei com o processo de pedido de cidadania. Em 2019, eu comecei a estudar, me matriculei num curso online de italiano, comecei a estudar italiano em 2019, com o intuito de só parar quando eu estivesse fluente, quando eu estivesse aqui. me preparei também financeiramente, junto com o meu marido, fazendo uma reserva financeira. Depois, nos últimos anos, a gente começou a se organizar vendendo as coisas que tinha para vender no Brasil e tudo mais. Me organizei, eu falei, fazendo cursos também da minha área em italiano, pesquisando também sobre a cidade que eu ia morar, sobre como era aluguel nessa cidade, como eram valores de aluguel, tudo que vocês podem imaginar em quatro anos. Foi quatro anos de muito estudo, de muito planejamento. Meu primeiro contato com a Marcela foi em 2018 ou 2019, se eu não me engano. Nossa! Já fui lá naquela época. Lá naquela época, eu já te seguia, já seguia os teus vídeos no YouTube, já anotava tudo. Então, foram quatro anos de preparação. E você acabou de assustar todo mundo que já está aqui. Porque o pessoal quando me diz, eu vou chegar daqui a seis meses. Ele diz assim, olha, dá para fazer. Né? Então, assim, em um ano você dá para se organizar e vir. Mas, assim, é aquilo que eu sempre digo. É melhor se organizar antes de chegar aqui. Ah, vou chegar daqui a um mês. Marcela, me ajuda. Você está atrasado. E para quem está aqui na escola, eu digo nada. Porque, sabe, porque só tem uma coisa. Conhecer o mercado, ele leva tempo. se você não se organizar antes, o que vai acontecer? Você vai chegar aqui na Itália e tem um custo. Todo mês que você passa aqui na Itália, ele tem um custo, é um custo em euro. Então, você está economizando esse dinheiro se você se organiza. E não é só por isso, porque você pode, vai que tem gente que tem recursos ilimitados. A gente nunca sabe. mas também a paz interior. Mesmo com toda essa preparação, ela tinha o certificado de ser um. E estava ansiosa, com medo por causa do italiano. Eu te entendo porque eu estudei aqui, eu fiz mestrado e as primeiras oportunidades que eu sempre trabalhei a projeto, eu inventava coisas porque eu tinha medo. Eu tinha medo do meu italiano. E a gente que trabalha no setor de recursos ilimitados, eu trabalhava também no setor de capacitação. Você precisa ter uma linguagem, uma formatura de linguagem muito boa. Então, eu tinha horrível de medo. Mas a gente vai com medo mesmo. Então, os italianos sempre foram muito receptivos. Eles sempre, como eu falei, eu nunca fui discriminada no trabalho. Então, isso está muito positivo. Vamos ver se tem mais outra pergunta aqui. Ah, o pessoal perguntou se tem cidadania, mas você já respondeu. E a pergunta que a Thay perguntou. Na tua opinião, naquilo que você vê, o brasileiro, mas isso é do que é só um trabalho, né? O brasileiro quer um, quer dois, quer três. Você é pergunta de brasileiro, né? Mas a tua opinião no teu dia a dia, as pessoas que trabalham part-time, geralmente, em outro trabalho? A maioria não. Por quê? Aqui em Bolonha, pelo menos, não. Porque aqui em Bolonha, a Bolonha é uma cidade muito universitária. Então, a maioria das pessoas aqui trabalham part-time porque estudam. Mas, sim, tem alguns casos de pessoas que têm dois trabalhos. Por isso, trabalham part-time, principalmente em restaurante. Isso acontece bastante. Às vezes, eles trabalham em dois restaurantes. Um na hora do almoço e o outro na hora do jantar. Então, acontece. Só que aqui em Bolonha, a maioria não é por esse motivo. A maioria é por isso tudo mesmo. Exatamente. Isso que a gente está falando no setor alimentar de restaurante. Mas, se a gente for, por exemplo, no setor de escritório, quem trabalha part-time tem um motivo. E esse motivo não faz a pessoa trabalhar em outro trabalho. Então, geralmente, faz part-time porque tem filhos. Ou faz part-time porque tem uma outra paixão, tem uma outra... Enfim. Perfeito. Deixa eu ver. Tem outra pergunta. Está todo mundo querendo saber o curso. A gente está fazendo propaganda desse curso que você fez, entendeu? Está todo mundo querendo saber. O curso de departamento pessoal? O curso de departamento pessoal inclusive eu digo uma coisa para vocês. Aqui na Itália tem muitos cursos que são gratuitos. Ela fez no Brasil. Aí o pessoal vai esperar para vir para a Itália para fazer, né? Para quem está aqui na Itália residente tem um fundo que se chama Formatento. Esse fundo ele tem vários tipos de cursos. Todos os cursos eles são gratuitos. inclusive de departamento pessoal. Então para quem está na Itália tem essa opção. Mas esse curso que eu fiz foi muito barato. Eu entrei dentro do Life Learning que é uma plataforma de cursos e comprei ali o curso. Não lembro agora porque foi em 2020 e 2019 eu não lembro quanto eu paguei mas posso garantir que foi pouco foi barato. Foi caro porque se fosse caro eu lembraria. Então tá eu acho que eu fiz todos os perguntas que eu estava em mente agora com você Rosana você tem alguma coisa que você gostaria de dizer tem alguma coisa que você de repente pensou durante a semana eu vou dizer isso para eles porque eu acho que pode ser importante pode ajudar no percurso das pessoas que estão nos ouvindo de repente conselho de entrevista de emprego ou conselho de percurso enfim me diga se você tem alguma coisa para acrescentar para todo mundo que está nos ouvindo Bom uma coisa que foi aquela que eu já disse é preparação e organização não venham na loucura não cheguem aqui sem falar italiano por favor não só vão conseguir trabalho subemprego se conseguir porque qualquer trabalho tem que falar italiano ao menos no nível intermediário mas ao mesmo tempo também dou conselho se chegar aqui com um bom nível de italiano não tenham medo do italiano de vocês falem falem com as pessoas façam entrevistas sem medo a Itália é um país muito mais internacional do que eu imaginava a cidade pelo menos que eu moro é uma cidade muito internacional então assim estão muito acostumados com estrangeiros e o brasileiro é muito bem visto aqui muito bem visto desde que eu cheguei aqui eu nunca sofri discriminação e muito pelo contrário as pessoas ficam apaixonadas de ouvir ai tu veio do Brasil tu veio do Brasil mas o que tu tá fazendo aqui o Brasil é muito lindo então assim a recepção é boa é excelente e a gente tem que vir aberto tranquilo mas também ter a consciência de que a gente tá num outro país e que a gente tem que respeitar a cultura desse país então eu cheguei aqui muito tranquila em relação a isso respeitando 100% a cultura italiana sem perder a minha essência né eu dou o meu troque que nem eu falei eu gosto de ser um pouquinho mais informal de dar delto mas assim eu vejo quando eu posso fazer isso e quando eu não posso eu também respeito a cultura local então se planejem se organizem aprendam italiano quando chegar aqui não tenham medo de falar com as pessoas não tenham medo de procurar emprego e não tenham medo de procurar emprego na sua área não tenham medo claro que se possível já fazer algum curso no Brasil da sua área que nem eu fiz em italiano vai ajudar bastante para aprender isso é uma coisa que eu acredito como você falou para se atualizar aprender termos técnicos etc exatamente eu concordo com você eu também me sinto muita vontade por ser brasileira eu chego na academia bom dia às vezes a pessoa é muito suja começar a usar porque eu sou brasileira e dá um bom dia assim bem grande né então assim eu também sempre fui bem recebida né e vamos aproveitar isso né vamos porque eu acho que eu me discriminei mais eu também eu falei ah eu botava ah mas eu isso mas não gente o nosso background ele vem para adicionar então é isso a partir dessa semana nas próximas 400 semanas a gente vai ter sempre um profissional diferente participe mesmo que não seja a tua área porque sempre você vai aprender como funciona aqui na Itália você vai aprender sobre o dia a dia próxima semana vai ser na quinta-feira mas sempre vai ser na terça às nove nove horário da Itália próxima semana vai ser o mesmo horário de hoje mas vai ser na quinta-feira muito obrigada você inaugurada na primeira live da vida aqui live né muito obrigada por ter contado você enfim pela sua generosidade aqui na Itália é tarde você está aqui participando contando etc a live vai ficar gravada sim vou gravar vou salvar ela agora então assim de verdade muito muito obrigada pela tua generosidade obrigada a ti Marcela assim te agradeço muito tantíssimo já estou misturando as línguas te agradeço muito pelo convite mas principalmente por todo o conteúdo que tu sempre disponibilizou gratuitamente na internet e pelo teu curso né que é muito bom que é maravilhoso então assim eu que agradeço tenho muito a agradecer porque o que eu estou fazendo aqui eu acredito que é só um pouquinho do que tantos brasileiros fazem e que eu segui tantos brasileiros aqui na Itália que eu me inspirei em tantos de vocês e tu foi uma delas e foi a primeira inclusive que eu comecei a seguir exatamente também por ser da minha área e dar tantas dicas do mercado de trabalho as pessoas têm que estar atentas né a todas essas pessoas que já estão aqui que já fizeram então assim muito obrigada Marcela por tudo que tu faz por todos nós brasileiros os que estão aqui na Itália e que ainda estão no Brasil obrigada obrigada obrigada